Vamos observar aqui os números da Enalta, participações referentes a 31 de 3 de 2024, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24. A receita subiu 83,1% de 445.692 para 815.961. Um ganho de 370.269. Resultado bruto subiu 55,7%, lucro operacional mais 64,2%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 99,4% e o lucro do período subiu 76,6% de 118.444 para 209.191. Um ganho de 90.747. Margem bruta reduziu 7,16 pontos percentuais de 47,85% para 40,69%. Margem operacional menos 4,07 pp e a margem líquida recuou 0,94 ponto percentual de 26,58% para 25,64%. Números bons aqui na base anual, apesar de variações negativas aqui nas margens, números ok. Aqui no 4T23 para 1T24, a receita subiu 91,2% de 426.722 para 815.961. Um ganho de 389.238. Resultado bruto subiu 503%, resultado operacional subiu 455%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 237,4% e o lucro do período subiu 209,7% de 67.545 para 209.191. Um ganho de 141.646. A margem bruta subiu 27,79 pp, margem operacional mais 23,21 pp e a margem líquida mais 9,81 pontos percentuais de 15,83% para 25,64%. Números bons também aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida de 1T23 para 1T24, a receita subiu 83,1% e os custos aumentaram 108,2% de menos 232.444 para menos 483.960. Um aumento de menos 251.515. Com isso fechou aqui um lucro bruto 55,7% maior, um ganho de 118.754 e as despesas receitas operacionais, no caso aqui saldo negativo despesas, aumentaram 15,6%. Com isso fechou aqui um lucro operacional 64,2% maior de 175.887 para 288.802, um ganho de 112.915. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui no 1T23, menos 23.142 para um saldo aqui positivo de receitas financeiras de 15.793. variação de 38.935, fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro 99,4% maior de 152.745 para 304.595, um ganho de 151.850. Com imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 118.444 para 209.191, um ganho de 90.747 ou 76,6% a mais. Ok, nós vimos aí alguns progressos, alguns números interessantes, mas vamos ver aqui alguns indicadores então, porque eu acho que a ação da Enalto aí, ela ainda está cara, hein? No meu vídeo anterior aí, eu destaquei isso e continua bem cara aí, observando a Petrobras, tirando a Petrobras aí do caminho, já que é uma exceção, né? A Petrobras e a Petrobras, mas observando aí a Prio, Petro Recôncavo, a 3R aí também com a fusão agora, né? Que são as duas aí mais caras, na minha opinião, a 3R e a Enalto são as mais caras e com a fusão aí, eu estou curioso para ver o que vai sair aí depois, né? Eu quero ver os números e os indicadores, que é o que mais me interessa realmente aí. Então, lucro por ação aqui no T24, 79 centavos, receita últimos 12 meses, 1.758.000, com lucro últimos 12 meses de 45.354, com isto e a margem líquida aqui de 2,6% últimos 12 meses. Lucro por ação últimos 12 meses, 17 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 21,07 e um PEL aqui, 123,49, um PEL muito elevado, um PEL altíssimo aí. Por isso aqui, pelo PEL especificamente, eu acho que é uma ação bem cara aí o valor da ação em relação aos resultados da empresa, muito elevado aqui. Um PEL mais interessante aí, na minha opinião, estaria abaixo de 10 e agora aí com os novos temores aí da economia, dos juros americanos, a situação global aí, né? E a queda do Brent agora aí também, com o mercado aí já precificando o Brent aí, em 2024, em 70 dólares. Então, a situação aí, né? Tá um pouco complicada no momento, em cenário aí econômico nacional, global também aí, micro, macroeconômico, não anda muito favorável, né? Então, a queda dos juros aí, a manutenção dos juros, então aí são pontos de observação, pontos bem críticos. Então, com base nesse cenário todo aí, eu acho aí, independente aí, né? Dos juros americanos, eu acho que tá bem elevado esse PEL aqui, hein? 123,49. Então, o PSR aqui também está um pouco elevado, 3,18, ok? Normal aí ter um PSR mais elevado aí no segmento, porém, observando aqui em alta, indicadores aí, tô numa faixa aí super premium, né? O PVP aqui não está tão elevado, ok? Aqui é um ponto aí, ok? Valor patrimonial por ação, R$15,63. Estamos pagando 34,8% a mais, estamos pagando R$21,07 por uma ação que vale R$15,63, de acordo com o valor patrimonial por ação. Aqui, ok. Mas o PSR aí está um pouquinho aí elevado também, observando os pares no setor. E o PL aqui está muito elevado, hein? O PL aí, novamente, abaixo de 10. Mas, atualmente aí, quanto mais próximo de 5, melhor, né? Com bons resultados, obviamente. Os resultados aqui, na minha opinião, eles foram ok, foram números bons. Porém, observando aí os últimos 12 meses e os indicadores aqui, esse PL está muito elevado, hein? E ainda a questão com a 3R também, né? Que estamos todos aí monitorando, hein? Eu estou realmente muito curioso para ver o que vai sair aí, né? Os números e os indicadores com essa fusão toda aí. Já que a 3R também aí tem um PL aí que deixa muito a desejar, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 1,1%. Um retorno baixo, um retorno aí em torno de 15%, acima de 15%. Estaria mais interessante. Houve muita antecipação aí, né? Em relação aos resultados da Enalta. Isso acabou aí inflando um pouco a ação, na minha opinião. Então, quanto mais elevado o PL aí, quanto mais inflado o PL, mais espaço para correção, né? Mas, agora, realmente, o foco aí está na fusão aí com a 3R. Aqui, variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, 276.676. Capital social realizado aqui não teve alteração, 4T23 para 1T24. Número de ações permanece o mesmo, valores de mercado 5B600.000 com dividendos 0%, últimos 12 meses. A alavancagem, considerando dívida líquida de 1B087.000 com resultado aí, lucro operacional nos últimos 12 meses de 127.645, está em 8,5 vezes, um pouco elevado, na minha opinião, em relação ao resultado operacional. Pelo patrimônio líquido, está em 26,2%. Ok, considerando dívida líquida de 1B087.000 com patrimônio líquido de 4B154.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$19,13, com base na cotação R$2107.000, um ganho de R$1,94 ou 10,1% a mais. Um ano antes valia R$13,47, um ganho de R$7,60 ou 56,4% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$13,40, fecharam em R$2009, um ganho de R$6,69 ou 49,9% a mais. Então, ainda assim, observando aí, de 12 meses de um ano para cá, acumulou alta de 56,4%. Observando aqui os resultados, DRE resumida, a receita subiu 83,1%, lucro bruto 55,7% a mais. Resultado antes dos tributos sobre o lucro daqui 99,4%, lucro do período 76,6% a mais. Ok, números aí, crescimento expressivo, porém lembrando aí que o PL está bem elevado, né? Está muito acima aí da média do mercado, apesar de positivo, está muito elevado, hein? Vamos ver mais alguns números aqui para finalizar então. Então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5,7% de R$445,692 para R$420,104. E o lucro recuou 65,3% de R$118,444 para R$41,106. Aqui no 3T23, a receita caiu 77,1% para R$96,000 e teve um prejuízo aqui de menos R$272,488. Aqui no 4T23, a receita recuperou para R$426,722 e o lucro aqui de R$67,545, que já observamos no T24. Muito boa aí realmente a receita, observando aqui através desses períodos, receita muito boa, lucro muito bom também. Porém, olho sempre nos indicadores, né? Apesar de bons números aí, novamente, na minha opinião, este PL aqui está muito elevado. Então, vamos agora monitorar a questão aí, além da queda do Brent. Observando aqui, o Brent vem recuando bastante recentemente, obviamente isso aí afeta muito o valor das ações. Observando aqui no gráfico, começo do ano lá nos R$19,00, lateral aqui e atingindo máximas lá nos R$30,00, né? E agora, recentemente aí, então, as correções aqui, R$21,00. Então, a Einalda cresceu bastante aí, né? 2022 aqui, 2023 para cá, lá nos R$11,00 aqui, R$10,00 aqui, hein? Então, é importante levar tudo isso aí em consideração, porque ela cresceu bastante e este PL aqui está muito elevado. Então, agora eu monitorarei a questão com a 3R. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.